Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitão 8.9 Vou deixar o Instagram embaixo, comenta, compartilha, curte E eu já vou explicar o vídeo Infelizmente, essa motoca não é minha, é de um amigo meu Eu vou aproveitar esse momento e vou trollar o meu primo Falar que eu comprei, vamos ver a reação dele Eu já mandei mensagem pra ele e falei que eu tô falando lá Vamos lá É, a mulher nem vai dar pra me passar, né? Ai, 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 ai Minha ilha tá velha, nossa Ô moça, se eu podia arredar ali e deixar eu passar Custa nada Magoou Tô pra inventar de passar aqui, agora não dá pra me passar nem Foda Ai, ai E o caminhão vai virar ali também Mãe, quem é aliás, o troço Mãe, quem é aliás, o troço Ó, negocaram a casa ali Vamos ver se ele vai responder Tô pra ver se ele vai virar ali Ó, o troço Não há E aí, gente, aqui está, né? Ui, cala! É a questão, papai? Cê vôo! Comprei tio, e aí? Gostou? Comprou, né? Ué, essa aí é uma grada! Essa é uma bonitona! Nada demais, tá tio? Cê é louco! Tá lindo demais, hein? Ó! Esse pneu é novo, hein? Depois vou até perguntar a ele, hein? Comprou, né amigo? Comprei, ué? Oxi! Ó! Comprei, ué! Comprei, moça! É minha! Acredita em mim, não? Que não seja de tudo quanto você pensar, mas comprei! Dividi pro resto da minha vida! Olha o que tá falando! Me interessa, ele tá vendo! Ele não clica nada aí, não! Vai! Não, não, hein? Você esqueci! Hã? Tá na barba por aqui, hein? Eu sei! Ah, ué! Vai! 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 Vai!